Primeiramente, é necessário entender que existe uma diferença entre a atividade física e o exercício físico. Tá, mas qual que é essa diferença? A atividade física é tudo aquilo que envolve movimento, tá? Então você está me dizendo que se eu pegar a roupa de lá do tanque e estender no varal, é uma atividade física? Sim, é uma atividade física. Se eu, por exemplo, ir para o meu trabalho, vou me deslocar até o ponto de ônibus. É uma atividade física? Sim, é uma atividade física. Ah, então eu peguei a vassoura para eu poder varrer a minha casa. É uma atividade física? Sim, é uma atividade física. Tá, e o exercício físico? O que é? O exercício físico é algo que é diário e que exceda essas suas atividades do cotidiano, do dia a dia. É algo que é programado, é algo que vai ter série, que vai ter repetição. É algo que vai ser controlado, é algo que vai ter intensidade, ou seja, é algo periodizado. Por quê? Por um profissional de educação física. Oi, meu nome é Michel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Puxa uma cadeira e senta, vamos conversar? E o assunto de hoje vai ser o papel do exercício físico contra o HIV. E desde já, eu quero convidar você a assistir esse vídeo até o final, que eu garanto que esse conteúdo vai ser transformador na sua vida. Nos dias atuais que a gente vive esse momento muito tecnológico, cada vez mais as pessoas, por conta da própria tecnologia, estão se tornando sedentárias. Então, essa situação de sedentarismo vem contribuindo negativamente para a saúde e qualidade de vidas da população total. Mas como que o exercício físico pode contribuir positivamente para quem convive com o HIV? Bom, o exercício físico, ele vem para complementar, para somar ao tratamento antirretroviral, o TARB. Porque, assim, para poder fazer a manutenção da saúde do indivíduo, é indispensável que tenha a adesão ao TARB, ao tratamento antirretroviral. Entretanto, o TARB, por mais que controle a quantidade de vírus do indivíduo na corrente sanguínea, ele traz ali alguns efeitos colaterais. E é aí que o exercício físico entra. Nesse sentido, o papel do exercício físico para quem convive com o HIV é controlar os efeitos colaterais do TARB. Eu separei aqui alguns questionamentos que eu recebi lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no meu Instagram, é arroba mdias.nascimento, eu vou deixar aqui para vocês, e segue lá para a gente ter esse papo lá no Instagram também. O questionamento é desse jeito, tem diferença entre quem convive com o HIV e quem não convive? Aqui, eu meio que senti que é um questionamento de tem diferenças em adaptações, mais ou menos nesse sentido. Então, assim, o indivíduo que está em tratamento do TARB, que é o tratamento antirretroviral, ele está em estado clínico controlado, ele vive uma situação de clinicamente curado por conta do medicamento. Nesse sentido, o que os estudos apontam? Não há diferença alguma entre o indivíduo que está em tratamento, que convive com o HIV, e o indivíduo que não possui HIV. Portanto, as recomendações de exercícios são praticamente as mesmas. E os benefícios também são os mesmos. Nesse sentido, melhora a composição corporal. O que é isso? Diminui a massa gorda, aumenta a massa magra, controla a quantidade de açúcar no sangue, controla a quantidade de gordura no sangue, e por aí vai. Eu também recebi um outro questionamento, convivo com o HIV e qual é a melhor opção? É a esteira ou a musculação? Se a gente for procurar aí na base de dados, a gente vai ver que tem muitos estudos que falam dos benefícios aeróbicos, e também tem alguns estudos, bastante estudos, que falam sobre os exercícios de treinamento com força, a musculação. De antemão, os dois. Os dois vão apresentar bastante benefícios para todos aqueles que convivem ou não com o HIV. A gente vai ter os resultados potencializados. Como eu disse para vocês, as recomendações são as mesmas, portanto, o treinamento aeróbico seria 2 a 3 vezes por semana, de 20 a 40 minutos, com intensidade entre 50 e 80% do VO2 máximo. E aí também tem o treinamento de força, que é a musculação, como todo mundo conhece. Tem uma característica mais de hipertrofia. As recomendações também permanecem as mesmas de um indivíduo que não convive com HIV, que seria de 2 a 3 vezes por semana, essa é a frequência, com 8 exercícios, de 8 a 12 exercícios na sessão de treinamento, com até 3 séries, de 8 a 12 repetições, com a intensidade de 50 até 80% de 1RM. Feito tudo isso, os benefícios que ele vai trazer excedem essas coisas do biológico, porque nós, enquanto indivíduo, somos um ser biopsicossocial. Agora imagina uma seguinte situação, o indivíduo perdeu a sua autonomia, foi perdendo a força, foi perdendo a qualidade dos movimentos que fazia, e esse indivíduo perde a capacidade de se deslocar até o banheiro sozinho, perde a capacidade de se deslocar e até mesmo de comer sozinho. Como que o exercício físico, ele pode melhorar a situação desse indivíduo? O exercício físico, dentre bastante outros benefícios, vai aumentar a força, vai aumentar o condicionamento cardiovascular, vai aumentar a resistência, vai aumentar a potência desse indivíduo. Se o indivíduo tem força, ele vai conseguir caminhar até o banheiro, ele vai conseguir caminhar até a cozinha, vai conseguir caminhar até a sua consulta. Nesse sentido, o exercício vai devolver a autonomia do indivíduo. Se devolve a autonomia do indivíduo, vai melhorar o que? A qualidade dele de vida, essa questão psicológica que ele vai ter, vai ter uma melhora no seu âmbito psicológico. Nesse sentido, vai ter uma melhora da autoimagem, vai ter uma melhora da autoestima, vai devolver esse indivíduo ao convívio social, melhorando o seu âmbito social. Ele vai se socializar mais, ele vai fazer mais amigos, ele vai dar mais risadas. E aí a gente vê que o exercício físico, além da estética, melhora o campo psicológico, bem como o campo social que esse indivíduo convive. Portanto, galera, um papel do exercício físico para quem convive com HIV é contrabalancear os efeitos do TARVI, bem como devolver a autoestima e a melhora da autoimagem deste indivíduo. Ei, mas assim ó, não vai embora não, fica mais, tem bolo. Aqui no meu canal do YouTube tem um vasto conteúdo sobre saúde e qualidade de vida e lá no meu Instagram também, arrobaemdias.nascimento. Me segue lá para a gente também poder bater esse papo por lá. Curtiu? Deixa aquele like, isso fortalece demais o meu trabalho. Quer fazer um elogio? Deixa aqui no comentário. Ou então, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui no comentário também. E compartilha também. Nós precisamos falar sobre HIV. Isso vai acabar com o estigma e o preconceito que envolve todo esse tema. Combinado? Fazendo tudo isso, você torna o meu conteúdo ao YouTube mais relevante e o próprio YouTube começa a compartilhar e recomendar para mais pessoas. Beleza? Galerinha, meu nome é Michel, em busca de um mundo mais positivo e é nessa que eu vou.